assistir uma categoria de melhor dupla por The Fugitive 93, que ele também não assistiu. Hoje ele tem 77 anos, os filhos dele são Liam Flockhart, 19 anos, Ben Ford, que por acaso foi por isso que o nome do Star Wars 7 do filho dele é Ben, ele tem 52 anos, Georgia Ford, 29 anos, Malcolm Ford, 32, e William Ford, 51. A esposa é Calista Flockhart, 55 anos, e os netos ele tem o Elon Ford, que tem 10 anos, William Ford, que é o Juliano mesmo, 23 anos, ele é o Ford, 27 anos, e Ayrton Ford, 20 anos. E aqui algumas fotos dele nos filmes principais, Star Wars e Indiana Jones. Ou seja, Bernardo, pra ti ele é um Indiana Jones, né? Não, não sei, eu prefiro ele dos dois jeitos, os dois são muito legais. Eu gosto do Han Solo e gosto do Indiana Jones, né? E o Pedro Blom, pra ti ele é o Star Wars, né? Pra mim ele é o Han Solo. É. Aqui as pessoas vão se dividir entre quem acha que ele é Indiana Jones. Biscoito ou bolacha? Indiana Jones... Aliás, Bernardo, ele vai participar da Indiana Jones 5, é meio que confirmado isso. Ô, Pedro, mas agora é um debate. Indiana Jones ou Han Solo? É biscoito ou bolacha? Toddynho? Alguém que não falou, poderia avaliar? Alguém que também admira o Harrison Ford? Eu posso, prof? Vai. É, eu gostei muito do trabalho, ficou bem completo, com bastante detalhe. Só que eu achei que ele leu muito e não decorou muito. Tipo, ele leu muito e falou pouco, sem saber, entendeu? Mas, tirando isso, ficou bem completo, com bastante detalhe. E é isso. É. Pedro Blom, eu tenho a impressão também de que tu saberias mais do que o que estava escrito. Então, talvez fosse mais legal, por isso que eu te sugeri que, a partir da hora ali, que ele virou o teu ator preferido, né? Nesse caso, ou um ator que tu admiras bastante, podias ter contado. Porque eu tenho certeza que tu sabe contar bastante. Claro que a gente não vai saber decor, o ano de cada prêmio, ou o nome de cada filho. Mas, a parte, assim, que é de contar a história que aconteceu com ele, isso aí daria para contar sem precisar ler. Porque dá para saber que tu sabes, né? Talvez até soubesse antes de ter pesquisado. Como é que foi a pesquisa, Pedro? Foi fácil, porque, tipo, eu já tinha na mente o que pesquisar. Então, eu só pesquisei. Ah, filho de Harrison Ford, idade dos filhos de Harrison Ford, idade dos netos. Filmes, eu meio que já sabia. Então, eu já tinha na cabeça o que pesquisar. Então, não foi difícil. Sim, muito bom. Eu tentei adaptando as minhas palavras. Essa, isso que tu tá falando de ter na cabeça, é como se fosse um roteiro, né? Seu roteiro de pesquisa. É, mais ou menos isso. Legal. Outra pessoa para avaliar? Faço, prof. Vai. Eu gostei muito do trabalho dele. Achei que ficou bem completo. E era um ator que eu não conhecia. Tipo, eu sabia que ele tinha feito Star Wars e tal. Mas eu não sabia da vida dele. É, eu gostei bastante de saber. E só achei que faltou também o fato da linha, mas, tipo, não é até demais. Tanto que tenha afetado muito o trabalho. O que que podia ser a linha dele? Eu tinha uma ideia na cabeça. Eu tive, tipo, eu só não sabia como fazer. Por isso que eu pensei em fazer primeiro no Corel Draw, o trabalho. Depois, daí eu alternei para o Word. Aí eu tava pensando em fazer o blaster dele. E o tiro, tipo, passando por tudo. Hum, boa ideia. Muito bom. E o seu sábio de luz, né, Pedro? É a arma dele não ter sábio de luz. Eu também pensei no sábio, mas era... Ou alguma coisa da... Do... Do doutor e esse o laço, né? O laço de mentir. Mas alguém tem que trabalhar? Yuri, o que que tu achaste? Júlia Luíza, chegaste a ver toda a apresentação dele ou só uma parte? Júlia Luíza? Júju? Só uma parte. Na parte que tu assististe, o que que tu achaste? Liga o microfone, Júlia. Grazi. Grazi. Conhecias esse ator? Grazi, Aline. Conhecia mais ou menos. Conhecia mais ou menos. Deu pra conhecer um pouco mais pela apresentação do Pedro Blom? Aham. Deu pra fazer bastante coisa, né? Fala um pouquinho sobre o trabalho. Ah, eu gostei do trabalho. Teve muita informação e... É, foi bom. Um pouquinho mais. Por exemplo, quando ele mostrou fotos, isso foi útil pra ti? Foi. Por quê? Talvez... A foto é que tu ficou sabendo de quem ele tava falando? Ou pelo nome? Tá. Helena? Tá, peraí. Você é um segundo. Pedro, achei que foi bom também. Então, eu já falei, né? Aquela observação de que... Deu pra ver que tu sabia bastante dele. Porque tu admiras ele. Mas, na próxima vez, escreve... Põe menos escrito no que vai aparecer pra quem tá vendo. E aí tu vai falar. Uhul. Ah, outra coisa, Pedro. Tu pode comentar no teu diário sobre a obra que tá tendo aí, né? Boa. Só que aí vai ter muito enxingamento, professor. É mesmo? Mas a obra é na tua casa ou na vizinhança? Na vizinhança. Ah, tá. Então, fala sobre isso. Ó, agora vamos ouvir a Helena. Tá pronta, Helena? Tô. Então, a minha ideia principal do trabalho era fazer sobre... Assim, eu queria, na real, fazer sobre uma personagem de uma outra série. Só que, primeiro, eu sou muito emotiva com ela. E, segundo, que a vida dela é muito complicada e tem muita informação. Aí eu decidi fazer sobre uma outra personagem de uma série. E também queria fazer do meu ator favorito brasileiro. Mas a história dele é meio pesada. E aí eu decidi deixar pra lá. Enfim. Eu fiz da Cici Drake. Então, tipo, se alguém tá assistindo Free Little Liars, tem spoiler. Porque eu não tinha como falar disso sem spoiler. Então, é, abaixa o volume, sei lá. Então, eu fiz um telefone porque... Ficou meio estranho. Eu não gostei muito da estética do meu trabalho. Mas, enfim. Eu fiz um telefone porque ela mandava mensagem. Anonimamente pras minhas. E aí eu achei que tinha a ver. E aí a linha meio que são as mensagens. São as caixas de mensagens. Então, o nome dela é Cici Drake. E eu coloquei um codinome dela. Um pseudônimo. Pra ela que é a casaca vermelha. Enfim. Charles nasceu em... Dia 21 de maio de 1988. Faltou um 8 ali. É... E daí eu coloquei um A. É porque, tipo, ela é A. A é quem manda mensagem anonimamente pras meninas. E elas não sabem quem é. Mas... Enfim. É... Em 1995. É... Ele é acusado de... Tentar matar a irmã dele. Entre aspas. Porque, tipo, não é exatamente a irmã dele. É... A Alison afogada. Porque ela tava chorando. E aí ele foi tentar... Acalmar ela. Na banheira. Só que tava muito quente. E ela era bebê. E ele também era, tipo, criança. Aí ele quase matou ela afogada. E aí o pai dele, tipo... Digamos que o tutor dele, vamos chamar assim. É... Ele viu. E ele achou que o Charles tava, tipo, doido. E aí eles internaram ele em um sanatório. Aí em 2002... É... A morte dele é afojada. E aí nasce uma mulher dentro dele. A C.C. Drake. Porque ele faz uma... Porque ele não se via no corpo de... No corpo masculino. Ele se via como uma mulher. Então eles forjam a morte dele. Pra que o pai... É... Não saiba. Porque o pai, ele não gostava que ele se vestisse como uma mulher. E tal. Aí em 2005... É... Ela era muito inteligente. Ela estudava muito. Então eles deixaram ela sair do sanatório. Pra fazer faculdade. E ela começa a sair com o irmão dela. Só que... Ela sabe que ele é irmão dela. Só que ele não sabe. Então eles começam a sair. A se encontrar, tipo, com o intuito romântico. É... Daí... Ela tem que voltar pro sanatório, né? Porque ela vai só sair pra estudar. Aí dia 1º de setembro de 2009... Ela sai do sanatório... É... Atrás de uma menina que tinha saído. A Bethany. Que era, tipo, o ranço da vida dela. É... Só que... Pra matar essa menina. Ela saiu pra matar a Bethany. Só que daí... Ao invés de matar a Bethany... Ela era... A Bethany tava com a mesma blusa... Da Alison. E a... E a Cici queria matar a Bethany. Só que daí ela confundiu... A Alison com a Bethany. E tacou uma pedra... Na cabeça da Alison. Achando que era a Bethany. Daí ela matou. A história é bem confusa mesmo. Tipo, até na série é confusa. Aí... É... Ela sai do sanatório... Ela fica no sanatório e tal. Aí... Em dia 8 de 2011... Ela conhece a Mona e o jogo de A. Que é complicado de explicar porque... É basicamente um negócio que elas ficam... Que A, que é a Mona... Que a princípio era a Mona quem criou o jogo... É... Fica ameaçando umas meninas... E mandando umas mensagens anônimas pra elas. Aí a Cici conhece esse jogo. É... Mais ou menos em novembro de 2011... Ela entra pro jogo... E ao longo do tempo... Ela domina o jogo. Tipo... Ela começa a mandar várias mensagens pras meninas... Ameaçar elas e tal. É... Daí... Em 2 de... Fevereiro... Não... Desculpa. Em fevereiro de 2012... A Cici prende... A Cici prende... As meninas numa casa de boneca. É... É assim... Ela... Prende as meninas... É... Pra torturar elas. Num lugar que é tipo assim... É um bunker... Eu acho que... A gente podia falar bunker... E eu também não sei... Uma tradução pra bunker em português... Então vou usar bunker mesmo... É... Pode usar a mesma palavra bunker... Ah tá... É... Ela prende as meninas num bunker... E naquele bunker... Tem o quarto das meninas... Tipo... Da casa delas... Ela rouba as coisas do quarto... E faz o mesmo quarto lá... Então... Ela sequestra as meninas... E coloca elas lá dentro... Daquela casa... Pra torturar elas e tal... E... Em meados de 2012... Ela é revelada como A... E é presa... Porque ela tava cometendo um crime... Em 2017... Ela é solta... E é morta pela Mona... E... Eu acho interessante falar o motivo... Porque ela fez essas... Coisas com as meninas... Que... É porque... Ela... Meio que... Não tem um motivo... Tem, só que não tem... É que... Ela ficou viciada no jogo... O jogo viciou ela... E aí... Ela acabou que... Não conseguiu mais parar... Daí... Ela... Realmente... Tipo... Ficou... Como A... Como é o nome da série? Pretty Little Liars... É a mesma série que a... Ana falou... Que a Ana falou... Essa ilustração... É um desenho... Ou é uma foto? Não... É o imprimido da internet... Uhum... Que é muito boa, né? E... Eu gostei que a... A escrita tá... Revisada... Gente... É muito importante... Teve uns powerpoints... Que apareceram aí... Com erros de grafia... Deem uma olhada... Na hora que vocês escreverem... Porque... Vocês mesmos... Podem evitar... Alguns erros... Que aparecem... Tá? Henrique, por exemplo... No teu... Eu tenho certeza... Se tivesse dado uma relida... Podia ter evitado... Alguns errinhos ali... Tá? E... Como é que foi pra fazer, Helena? A linha do tempo... De uma personagem literária... Assim... Ah... É porque... Eu assisti um vídeo... Daí... Naquele vídeo... O menino falava... Sobre a série... E aí... Eu fui... Absorvendo as informações... Que eram só sobre... Sobre ela... Daí... Eu montei... A linha do tempo... Aham... Quem vai avaliar? Eu posso falar, profe? Vai... Eu meio que buguei, profe... Porque eu acho que ela tá falando... O que aconteceu na vida real... Sobre aí... Depois que eu me toquei... Que é o que aconteceu na série... Eu acho que a Guri realmente é uma tábua... Ainda bem que era uma série... Meu Deus... É... Quem é que ia falar, Helena? Eu posso falar... Vai... Eu sou suspeita de falar que eu gosto muito da série, né? Mas eu achei que ficou muito completo... E ela falou de pontos que aconteceram mesmo na vida da Cici... Mas eu queria... Eu achei muito legal o desenho que ela fez com as mensagens de A... Porque era realmente o que ela fazia, né? Ficava mandando mensagem, ameaçando as meninas... E... Eu gostei do jeito que ela fez na linha do tempo... Tipo... Linhas e tals... Eu também achei... Achei muito interessante... Outra coisa que eu só queria complementar... É que... A Helena falou por último lá... De ela ter ficado viciada no jogo... Ela contou na série... Ela também continuou jogando... Por ela ficar viciada... E também por a Mona ter falado pra ela... Que as meninas queriam que a Alison ficasse morta... E aí ela ficou com raiva... Porque a Alison aparentemente era irmã dela... E aí... Ela continuou, então... Outra coisa que eu... Outro... Outra pessoa pra avaliar... Deixa eu ver quem não apareceu em nada... Quem gostaria de falar... João Gabriel? João Gabriel? João Gabriel... Por favor, avaliar... Eu não sei o que eu vou avaliar... Assim... Várias pessoas avaliaram os trabalhos hoje... Pode seguir esse esquema... Dizer o que tu achaste... O que que chamou a tua atenção... Se tu não conhecias... Não conheces a série... Pode dizer... Se isso te ajuda a ter uma ideia... Do que que a série fala... Pode falar também... Sobre o jeito como ela falou... Assim... Deu pra entender... Deu pra ver que ela dominava o assunto... Pode falar também sobre a parte... Plástica, né... Ou seja... O cartaz que ela fez... Se atendia os objetivos... Se ficou claro... Vai... O que que tu achaste... Tu conhecia... Essa série... Essa personagem... Não... Não conhecia a série... Porque eu não assisto séries... Não sou de séries... Ótimo... Mas a apresentação... Eu achei legal... Continua... Achei legal... Vírgula... Porque... João... Eu não sei... Explica por... Tá... Então... Vou fazer assim... Quando nas próximas aulas... Alguém apresentar... Um trabalho que te chame a atenção... Que tu queira falar... Daí tu já me avisa... Que tu queres avaliar... Quando eu perguntar... Alguém quer avaliar agora... Aí naquela hora... Tu pode falar... Entendeu? Entendi... Tá bom? Alguém que não falou... E quer falar agora... Aproveita... Noã... Por exemplo... Noã... Falar nisso... O Maquim entrou na sala da segunda aula... O Maquim está aqui... Noã... Está sem nick... Maquim... Chegou? Não... Sofia... Pode falar, por favor... Que nem o Kian... Eu achava que antes... Ela estava falando da vida da atriz... Eu vou falar um negócio... Que eu me toquei... Que era da série... E... Eu também... Tinha muita informação... Então eu fiquei meio perdida... Na... É a diferença... É... Quando a gente... Não conhece, né... A série... Porque aí a gente fica... Mas pode falar, Sofia... Sobre o... O cartaz dela... Eu achei interessante isso que ela fez... Das mensagens... Relacionando com o que a atriz faz na série... E o... O desenho da internet também... Então... Misterio... É... Eu nunca vi essa série... Então... É... Sim... Eu achei muito interessante... Eu achei muito interessante... Helena... É... Usar as mensagens do celular... Que era uma coisa tão marcante... Como... Os pontos da linha do tempo... Acho que... Essa é exatamente a ideia... Quando eu pedi para vocês fazerem uma linha do tempo relacionada com o assunto... Exatamente assim... Então... É... As mensagens foram bem boladas... Tá... É... Alguém está me lembrando do horário... É 11h05 mesmo que acaba... Está na nossa hora... Na próxima aula... É... É uma aula só... E eu pretendo usar o livro... O... Monstros Mitológicos... Tá... As coisas que a gente vai fazer... Mas vai dar tempo na próxima aula... É... Que apareceu num trabalho... Hoje foi um erro sobre futuro e passado... Assim... Dizia... Transformaram... Os pontos... E... Transformarão... E um dos exercícios de hoje... Que vai ficar para a próxima aula... É sobre isso... Sobre a diferença... No verbo do passado e do futuro... Tá... Na terceira pessoa... Que... Tem gente que bota... Transformaram... Com ão... Daí passa para o futuro... Tá... Então na próxima aula... A gente faz essas duas coisas... Oi... É... Como eu não tenho livro... Eu vejo por fotos... Qual que é o... Capítulo... Ah... Tá... Ó... Quem puder mandar para... Para a Sofia... É... Essa... É a página 50... Até... 57... Tá... Pode até tirar... 48... 49... Que são essas duas aqui... Da... Do título... Tá... Sofia... Quem mais não tem o livro? Já peço uma foto... Eu tô indo... Falou... Tá... Quem não tem... Pede... Uma pessoa faz as fotos... E manda para todos que precisarem... Tá bem? Então até a próxima aula... Beijinhos e fiquem bem... Beijinhos... Fernanda... Tô... Estava... Tô... 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 É... Tô... 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto